Joga a mão, joga a mão! 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 Joga a mão para o céu, deixa a mão em cima! Joga a mão, joga a mão! 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 Dá uma vaia pra isso aí. Uma salva de palmas à polícia militar. Sabe por quê? Tava todo mundo quieto. Os caras aí teve que vir trabalhar. Pelo certo. Uma salva de palmas à polícia militar. É tudo nosso! É o canalha, não é? É de verdade ou de mentira? É o canário lá, em qualquer lugar. É o canário lá, em qualquer lugar. Cadê o salve do canário? Cadê o salve do canário? Se o canário mandar pegar, se o canário mandar cortar, se o canário mandar pegar saco. É tudo nosso! Olha nada bem! Sai do chão! Sai do chão! Tudo nosso! Sacagou! Sacagou! Tudo nosso! Tá ligado, meu pai! Eu sou o canário! Tudo nosso! Acabou! Acabou! É tudo nosso! É o canário, não é? É o canário, não é? Quem sabe? Canta aí! Não vai até de frente, não! Eu não tô de bobeira! Não vem aqui com a mente, corre com a gente! Sai do chão! Joga! 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 Tá ligado, eu sou o marido! Tá ligado que eu sou o marido! Tá ligado que eu sou o barril? Tá ligado que eu sou o canelho? Tá ligado que eu sou o mediano? Tá ligado que eu sou o chute? É tudo nosso LATATEM! Representa o grinder! Representa! Quebra! Tudo nosso LATATEM! Pega o bunda! LATATEM! Chega a mão pra cima! Tira o...' Vai, 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 vai 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 Eu não tô de poder Eu me botou a mulher A torcida do Bahia De ofensão É tudo nosso, lá na dele Chega a mão pra cima Chega a mão pra cima Vai, 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 vai FUN! 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 FUN!